E parente, e seu Nairo, e senhoras e senhores, é do conhecimento do povo, da simplicidade Da gente, e dos saberes passados de geração pra geração, que nascem os tantos dons de homens e mulheres da Amazônia Saberes carregados de abeto, amor, memórias, e até mesmo muita dor Mas ao mesmo tempo, uma rica herança do povo Perpetuada por mestres e mestras, que fizeram da sua arte, um triunfo popular São artesãos, ceramistas, bordadeiras, costureiras, cancioneiros e tecelães, são tamboreiros É o retezar do coro dos tambores do seu Máriozinho Entrelaçadas as fibras da dona Marita O costurar de Adineus Assis, e o dom de Mestra Siloca A dança de Zeca Chibelão E o bailado eterno do mestre Marquinhos Azevedo Viva o saber do povo da Amazônia Viva a herança popular de Parindins Concorrendo ao item 15 Figura típica regional Mestres e mestras da cultura popular Alegoria dos artistas lapidados na escolinha de artes Irmão Miguel de Pascale do Moe Capricioso Preto e Paulo Pimentel Item 16 Mestres e mestras da cultura popular Uma alegoria Mestres e mestras da cultura do povo Caboclas e caboclos Capricioso vem exaltar o saber popular Mestres e mestras da cultura do povo Caboclas e caboclos Capricioso patrimônio cultural do meu Brasil Alegoria aqui tem 16 Vamos celebrar saberes que travassam as notíquas gerações Vamos celebrar O que é forjado no tempo, dona alma acabou, claro Vamos celebrar É o saber que repassa nas cenas suas delas criações Expressões da terra Vamos celebrar a ciência de novo No trançar, no cordado de dona marida Com suas fitas Vamos, 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 festejar E o maruzinho retejando o couro do povo Vamos, vamos, festejar O modelado estágio de uma ser amista A modernidade com ternura de uma tecedura Brinquedos e costuras Portados tão bonitos Caboclos Da diva da vida Que expressar Sentimento Patrimônio cultural do meu Brasil As linhas de renda Gente, Nelson, Cid E nebriantes, coloridos, pastores Conceito da alegoria Com homenagem ao nosso mestre Marquinhos Azevedo Das toadas de Chico da Silva Infelizmente nos deixou esse ano O bailado de Chimernão Escupido, meu boi caprichoso Mestre Marquinhos Faz do seu evolução Mestre Edson Azevedo Escupido, caprichoso Mestre Marquinhos Salva igual O sábio ovolução É do seu Sábio ovolução Azevedo �� phrases described Infelizmente nos deixou cubo Né Windows By Elland ay